Música Boa, beleza vocês e marcegas da nossa League of Shadows, galera Sejam bem-vindos a mais um Pokémon FireRed Episódio, sei lá, vai fumacinha com bolinhas, beleza? Galera, ó o seguinte, ó Nós, no último episódio, conseguimos derrotar a Mishi A líder do ginásio de Cerulia, certo? Ah, infelizmente, o nosso Pikachu, a gente upou ele Ele foi aprender o Slam E aí, infelizmente, eu não, eu achei que o Slam não fosse fazer muita diferença Mas faz diferença, eu perdi esse ataque do Pikachu Valeu a dica de vocês, beleza? E galera, agora a gente tem que subir essa delícia aqui Nós enfrentamos o Metson, inclusive, certo? Nosso rival, conseguimos derrotá-lo E vocês me falaram, galera, que depois que conversar com o professorzinho Que deve estar lá pra cima, tá? Esse carinha aqui vai vazar E a gente continua a nossa história, beleza? E nossa bike, nós pegamos o navio Então, muito obrigado também pela dica de vocês E olha só Nesse vídeo, muita gente tá me pedindo a ROM Pra fazer download Eu não vou colocar na descrição, galera Porque eu tenho um receio Porque você sabe como é que a Nintendo é Entendeu? Então, eu tenho muito receio disso aí Então, galera, na descrição No comentário do vídeo tem um link Pra você baixar exatamente essa ROM Que eu estou jogando Onde não dá bug e está 100% em português Tá, beleza? E eu peço, por favor, o seguinte Caso nos próximos episódios Se você ver alguém novo Tá pedindo a ROM Fala assim Vai no episódio X Entendeu? Que lá o Monta colocou no comentário O download dela Beleza? Combinado, galera? Eu conto com vocês junto aí Junto também com o like, né, galera? Vamos passar de 1500 likes Estou adorando o apoio de vocês E a interação nossa E vamos parar de enrolar E começou Nossa primeira batalha É com quem, véi? É com esse Catcher Bug aí, né, cara? Vamos lá, véi Vamos lá Bom, pokémons que a gente não capturou ainda, galera Que a gente poderia ter capturado lá atrás O Abra Só que o Abra Eu estou sussa Eu estou sussa demais no Abra Acho que eu não Não ia querer muito o Abra, não Beleza? Vamos lá É, achei que o Pikachu Posse derrotar o Caterpie de primeira ali Então na próxima Eu vou utilizar um belo de uma Ó, nem vou trocar de Pokémon Vamos colocar aqui O Thundershock E galera, olha só Eu estou jogando Pokémon Voltei a jogar o Pokémon Y Tá? É, no 3DS Olha só É, galera Comecei a jogar Voltei a jogar, na verdade Eu tinha parado na época Porque Tipo assim Eu não estava Né? Tipo Não tinha Não tenho, na verdade Placa de captura Do 3DS Vai falar Cara, se eu não vou fazer a série Então é melhor não jogar E mais não Agora, galera Eu estou jogando lá Pro competitivo Então eu estou exatamente Eu salvei ontem Eu estava jogando Eu estou exatamente, galera Na segunda No segundo ginásio Tá? De rocha lá De pedra Então eu estou escalando As paradinhas lá Rumo ao líder do ginásio Entendeu? Exatamente essa parte Que eu estou no Pokémon Y E aí Eu estou pensando, galera Seriamente Em comprar uma placa de captura Do 3DS É... Não que eu não estivesse pensando antes Tá? Mas na verdade é que Eu sempre tive muito receio De comprar uma placa de captura Opa! Ehehe Chegou Que é o seguinte, galera Eu estava com muito receio Eu tenho muito receio De comprar Porque, sei lá, cara Vai que esse negócio Vem estragado E aí eu já tenho que pagar Tipo, o imposto, né Da Receita Federal Retiro o negócio Aí, sei lá Tá estragado Aí eu tenho que voltar Vou trocar de Pokémon dessa vez Vou colocar Eu vou dar uma variada Vou colocar meu Charminio aqui Então Aí depois eu tenho que enviar de novo Já tenho que pagar a frete O cara vai arrumar Tipo Depois volta de novo Mais uma Mais um tributo Da Receita Federal Sem contar a frete, né, galera Sem falar Ah, demora Que é isso tudo Nossa, cara E eu fico inteiramente Loucão com isso Assim, saca E eu fico com muito medo, velho De estragar Sério, ó Entendeu E esse é o meu maior medo Mas eu acho que eu estou tentando Vencer esse medo E ver Realmente essa placa de captura E também, né Juntar grana Porque não é barato, velho É caro bagaralho Ô, lindona Obrigado, velho Valeu demais Né, porque Putz, velho É o quê? 500 dólares Porque ainda vem com 3DS, entendeu Mas eu acho que é mais que isso E o dólar não está parado, né, galera Então é isso aí Vambora Vamos focar aí E quem quiser, ó Né, eu posso passar a minha conta aí Para vocês fazerem depósito, hein Não, estou brincando Mega kick Pikachu, vai, Karateka Yeah Na fuça, mano Olha, não foi Eu jurei que ele fosse de primeira ali Bom, minha precisão caiu Mas Nada Que o Pikachu não consegue Uhul Nossa, cara Pikachu Realmente Você precisava de um slam, hein, velho Isso é louco Bom É isso aí Chega Pikachu, obrigado Vai usar o Ekans Vou trocar, galera E eu estou precisando muito evoluir É o meu Meu zubate, tadinho Meu zubate está lá em cima, velho Não sabe nada, velho O bicho é inocente de tudo ainda Vambora Olha lá, Mankey Spank esse Ekans aí Eu sei que você não tem, né É Diminuiu o ataque especial ali Bom, vamos lá E vocês me ensinaram também Que low click é para pokémons pesados, tá E o Karate Chop é para pokémons mais leves Então muito obrigado aí pela dica de vocês Não é muito efetivo Infelizmente Ai, ai Ah, vou trocar esse negócio, vai Eu preciso evoluir meus pokémons Por isso que eu troquei ainda Vou colocar o Charminha mesmo, vai Vai lá, Charminha Eu preciso evoluir o meu Mankey E o meu... Oh, porcário Droga de ataque errado Então, galera Eu preciso evoluir urgente O meu Mankey e o meu zubate Eu vou colocar o zubate Para ser o primeiro a que jogar agora Tá bom? Beleza Vambora, Mankey Upou, level 14 Mas meu Butterfree, galera Eu não vou evoluir muito ele Porque Eu não vou utilizar Butterfree Na nossa equipe, tá Então, é Eu acho que seria Eu vou deixar esse espaço vago aí Do Butterfree Porque o Butterfree a gente captura mais por Por ser um pokémon querido, né Eu acredito Caramba, véi Que rota gigante Oho Gigante, mas não Eu fico aqui tranquilo, mano Fico, pode ficar de... Ah, foi embora Vamos lá Nidoran zubate Cara, vamos lá Já vou mandar aqui quem, véi O Charminha de novo Charminha que é o nosso Grande, lindo Porradeiro, véi Galera, agora Eu vou jogar mais sério agora Eu vou escolher os ataques De uma maneira melhor Entendeu? Vamos lá, Ember Será que o Metaclaw Detona É super efetivo Contra o Nidoran, cara? Deixa eu ver se vai aparecer Eu sei que vai derrotar, mas A gente vê isso aqui agora Eu acho que sim, cara Vamos ver Vamos fazer outro teste Beleza Ele vai colocar o Nidoran fame agora Então eu vou colocar novamente O Zubate E depois o Charminha com o Metaclaw E aí a gente Faz esse teste Apesar que o... Ah, galera Eu acabei de capturar o Sundial Né No Pokémon Y Vocês veem tanto que eu tô feliz lá, né E peguei o Tarant Ah, o dinossaurinho Mó legal Vambora Bro Né, safadinha Vamo lá Metaclaw É, vai ser de primeira Quer ver? Ih, não foi não Eita Safada Só a Kenguinha Não Pazio Ai Agora meu Charminha tem PSN Não pode assim acontecer Vai Amber Bro Ok, cara É Realmente é um Pokémon Canseira de enfrentar Vé Achei que o Metaclaw ia De primeira Pode ser com o Mega Punch, né Mega Punch Dar aí a conta do recado Bom, vou voltar, galera Ó, o Zubat evoluiu Na moral Ah, supersônico, né É, galera Vou ter que voltar Não vou usar antítodo Safadinha Literalmente, né Ai, volta, 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 volta Cura meu Charminha Aí, boa Bom É, galera O Cut Agora sim, ó Vamos falar sobre o Cut Agora O Cut Eu tô Indeciso, galera Porque eu preciso de um Pokémon De grama E eu tenho Eu tenho que parar com essa mania De tentar capturar Pokémons Que eu acho legais Entendeu E, por exemplo O O Ovest Gloom E o Vioploom Eu não curto eles, cara Eu sempre achei eles Meio escrotinhos Tá ligado Mas eles são fortes pra caramba Então Eles são meio competitivos Então, obviamente Eu poderia pegar ele Coloca no comentário Galera Pokémon de grama Que tem aqui Que eu poderia capturar Pra ser Mais competitivo Beleza Coloca no comentário aí Então eu colocaria o Cut Nele Mas O problema do Cut É que a gente tem que usar Até com o Monkey, né Tá, vou usar o Pikachu Vai Então, galera O que acontece O grande problema É que aí O Cut É aprendido só uma vez Se eu não me engano, né Então eu tenho que usar aquele Um Pokémon Que usa Cut Até o final da série Tá ligado Porque senão Eu tenho que trocar lá no PC É enjoado pra caramba isso Então, galera Coloca no comentário Ah, paralisou, né, mano Então coloca no comentário, galera Quais É, qual Pokémon Que eu capturaria Agora Muitos devem estar pensando Monta, mas você pode Colocar o Cut No Charminion Né No Charizard Lá, pá Cara Todas as vezes que eu joguei O Fire O Pokémon Fire Não, Pokémon Red Né Eu sempre us Isso Ó Você treinou Você ganhou Você ganhou o prêmio Fabuloso Recebi o Nugget Opa Nugget é bom, hein, cara Galinha Empanada Sempre legal Falando nisso Gostaria de participar Do Equipe Rocket Não, obrigado Cara Não, não quero Sai fora, mano Olha isso O cara vai O cara tá tentando Recrutar pra Equipe Rocket Vamos com tudo Na fuça dele O cara já vai usar Um Wacons aqui Legal Vai lá Beleza Vai colocar o Wacons, né Então Vamos lá, cara Vamos utilizar o nosso Charminion É isso aí Então é isso, galera Entendeu Eu sempre usei Cut No Charizard No Charminion No competitivo Isso não se der De acontecer Ok, eu sei disso Safado Usou o Raph Aqui em mim É Cara, vamos ver O Mega Punch Acho que não vai fazer diferença Mas o Ember Também não Mas, sei lá É o mais É Tipo assim Faz a diferença É a Hit Kill, né Mas, enfim Então, galera Eu, sinceramente Como Eu não sei se tem Pokémons de grama Por aqui perto Se tiver, legal A gente pode já escolher O nosso Eu queria tanto Bubassauro Nessas horas, velho Nossa Vai lá Zubat versus Zubat Será que Será que funciona? Vamos lá Zubat A melhor volta Vai, Zubat Cara, a gente pode Tentar ali um Supersônico Mas o Zubat Deve estar mais forte Exatamente Então, valeu Falou Eu vou usar o Pikachu Mesmo E é isso aí, galera Conversa entre vocês Aí no comentário Que aí Na quarta-feira Eu vou gravar novamente O Pokémonzão Aqui Ou amanhã mesmo Não sei E aí Eu quero saber Ou, na verdade Hoje mesmo, né Então eu quero saber A sua opinião Preciso da sua opinião Valeu? É isso aí Super efetivo Vamos lá Pikachu, evolua Bom, e aí, cara Você é bom Você é bom Você é bom Bom, até que enfim Nessas habilidades Ó, habilidades é com H, gente Você será um líder Da equipe Rocket Vamos lá Pensa a oportunidade Cara, valeu Falou, mano Vaza daqui Cara, tem um Será que não tem aqui Um Pokémonzinho diferente Aqui? Um Oddish Aí, tá vendo? Tem um Valeu Vai, eu plume aqui, galera Mas eu não quero Não quero mesmo Não, eu vou sair dessa batalha Eu só quero ver o que tem aqui embaixo, galera É, não tem nada Aqui é só pra capturar Pokémons mesmo Mas deve ter um O Abra! Aí sim, velho Bom O que acontece, né, galera? O Abra A gente pode tentar, tipo Usar o Supersônico nele Ou usar a Pokébola Na hora já, né? Vamos tentar a Pokébola de cara logo? Antes que ele vaza Porque ele tem um teletransporte Ele sai da luta da batalha, né, velho? Vai, fica Fica Ah, não! Quase te peguei O teletransporte Véio Ó, Abra Fica aqui, mano Ó Eu quero ver se aquele carinha lá em cima A gente batalha contra ele Não, ó, deixa não Ok Vambora Vem cá Ah, beleza Batalha Poké, mano Eu vi só proeza da grama, velho O cara é proezado, velho Vamos ver Chain, Ratatá Zubat Eu tenho uma dó, galera De sempre usar o Zubat Porque Eu vou usar o Pidgeotto agora Porque, assim Eu sempre Faço ele evoluir Né? Eu evoluo ele Depois de tirar ele do meu time É só por tarinha Por morcegos mesmo, cara É padre Vamos lá Bom, galera Eu vou usar o Gush mesmo Cara, Ratatazinho É Quick Com ataque rápido É É É intensa, né, velho Olha Isso, não Boa Ainda deu Eu ia usar o Quick Attack agora Mas Ainda bem que o Ratatá Não utilizou o dele Beleza Zubat level 12 Cara, como a gente ganha Pouco level aqui, né, velho Vai lá, Zubat Novamente, cara Ok Vai, Zubat E agora Beleza Eu vou trocar, galera Eu vou colocar aqui o Charmílio Né? Awakens Ou Pidgeotto Não, eu vou colocar o Pidgeotto De novo Vai Vai, Pidgeotto Detona, meu querido O Zolaire Ok Diminuiu minha defesa normal Minha defesa comum Vai Ventania, Pidgeotto Yeah Ok Cuidado, Pidgeotto Não fica envenenado Não Ele Agora ele tem PSN Adiciona o Pidgeotto Na PSN, galera Vamos lá Bom, Pidgeotto Ataque rápido E tem que ser certeiro Vai Boa, Pidgeotto Exatamente Bom, beleza Só que o meu Pidgeotto Ficou, né Envenenado ali E lá vai Eu ter que voltar Lá na Ah, caramba Vamos voltar lá Vamos curar ele Ok Segura Aguenta firme, Pidgeotto Aguenta firme Eu tô chegando, Pidgeotto Vai, enfermeiro Joy Cura meu Pidgeotto Ok Vamos lá Curou, Pidgeotto Beleza Show de bola Ok Maravilha Bom, galera Vamos voltar lá Porque O que acontece Eu preciso falar com aquele professorzinho Só que eu não sei onde ele fica Na moral, sabe A gente vai encontrar ele aqui agora Galera O que vocês acham? A gente captura o Abra Depois? Vocês querem o Abra no meu time? Eu acho que o Abra seria Infinitamente melhor Que o nosso Better Free ali, hein, galera Eu acho que seria da hora Será que é esse professorzinho? Não, isso aqui são treinadores Ah, caramba Mais treinadores, velho Esse vídeo vai ficar imenso Só de batalha Pokémon Ah, galera Vamos fazer o seguinte Vamos capturar o meu Abra aqui Eu acho que seria Ah, e Bo Abra Legal Ah, galera Ó Vou usar um Vai, Super Sonic Não Ele é mais rápido que o Não Eu achei que o Zubat Ia ser mais rápido que o Abra, galera Vamos lá Vamos tentar capturar esse Abra da delícia, velho Aí, beleza Novamente o Abra Vem cá, delição Pô, mas level 11, cara Isso, velho Qual que é a chance de eu conseguir capturar um Abra aqui, velho Eu não tenho a Quick Ball, tá ligado? Não existe isso no Fire Red Existe, galera? Vai, vai Fica aí, velho Vou apertar Ui Não dá, galera Eu tenho que evoluir o meu Algum Pokémon meu Ou então fazer ele Tipo, dormir, cara Ô Better Free Como é que tá aí os seus ataques, querido? Cadê? Onde eu vejo os ataques dele aqui, galera? Aqui, ó É, eu tenho que fugir É, o Better Free, galera Seria o melhor Entendeu? Pra que ele Tipo, use Dormir Alguma coisa E seja mais rápido, né? Que o nosso Nosso Abra Vamos fazer o seguinte, galera Eu vou treinar aqui o meu Better Free Tá? E aí, no caso Quando ele aprender aqui a dormir A gente continua Bora lá, partiu Aí, galera Beleza Olha só, cara Meu Better Free agora tá legal, cara Olha, ó Level 15, certo? E pra vocês verem os ataques dessa delícia Ele então tá ali, ó Com Sleep Powder Certo? Então agora Se der tudo certo Ele vai jogar primeiro Vou achar um Abra Ele vai jogar lá os Negocinho pro Abra dormir Apareceu um Caterpie E aí, enquanto o Abra dorme A gente vai lá E tenta capturá-lo Beleza? Então vai lá com o Fusion de primeira Vamos ver E... Olha, velho Caterpie resistente, mano Bom Mas o nosso interessante agora, galera É o Abra, certo? Então vamos capturar esse delícia, cara Deixou só Vai, Caterpie Beleza Pronto E é isso aí, galera Na hora que apareceu o Abra Que mais grita, velho Vambora Aê, galera Chegou o Abra Beleza Level 11 E é, tem piruzinho, mano Vambora Sleepover Ok Isso, garoto Dormiu, dormiu Show de bola Beleza Bom, ele tá dormindo E eu acho que eu já vou tentar atacar a Pokébola, galera Porque se eu usar Confusion eu posso derrotar ele Eu acho, hein Mas vamos ver Ok, ok, ok Dorme aí, filho Ficou Ficou Isso Fica aí Fica dormindo, cara Não acorda, não Deixa eu usar um Confusion nele, galera Deixa eu ver Não Boa Não é muito efetivo Então, legal Deixa eu ver agora Galera, ele quase entrou, hein Vocês viram, né Vai, vou ficar apertando aqui, velho Vem, Abra Vem pro time Abra Vem pro time Hashtag Vem pro time Abra Vai Isso Garoto Abra é nosso, galera Aí sim, cara Aí, boa Bom, galera Se eu não me engano Pra A última evolução dele Olha lá Kazan A gente precisa trocar com algum brother Não precisa? Ah, velho Olha lá O Abra Ele é meio Ele é meio Japão, hein Velho Ele tem um olhinho Pequenininho Galera Outro Pokémon que a gente pode capturar ali, galera Eu acho que é o Odish Né Porque realmente pelo que eu vi aqui Ah, eu já Eu mexi em tudo aqui Tem O único Pokémon de grama aqui é o Odish Que aparece, galera Então vamos tentar capturar o Odish agora Bora lá Opa Já apareceu o Odish, mano Ixi Esse aqui é Feminha, velho Ele é Feminha, velho Lindo demais Vamos lá Confusion Usa Confusion nesse lindão aí Nessa lindona, na verdade Beleza Show Sweet Sense Scent, na verdade Quem ele fez ele, velho Ah, minha evasiva caiu Beleza Bom, vamos fazer ele dormir Dorme aí, lindão Yeah Vai lá Isso Bom, beleza Nossa Odish Tá dormindo Galera Ele tá dormindo Tá com vida amarela Já era, velho GG Vem pra Pokébola, delícia Vambora Uma Oi, duas Ai Tô apertando, tô apertando E boa, galera Aí Maravilha Galera Odish E abra No nosso time, galera Vamos lá Agora vamos Agora vamos mexer no nosso time, né, galera Porque assim O Butterfree O Abra vai entrar no lugar do Butterfree Agora eu não sei Em qual lugar o Odish vai entrar, galera Em qual Pokémon nosso, hein, velho Sinceramente Pode entrar no Pidioto, né Embora eu goste muito do Pidioto Olha lá Cura meus Pokémons aí Porque o Caterpree fez um excelente trabalho Muito obrigado, Caterpree Caterpree não, né, velho Caterpree Muito obrigado, Caterpree Pela sua É Pela sua ajuda Graças a vocês Temos mais dois Pokémons novos E Pokémons Pesados Né, assim Pokémons legais E vamos lá Então muito obrigado, Caterpree Por tudo que você fez Vai lá Vou colocar na box 1 Eu acho que o melhor, galera Colocar aqui o Odish No lugar do Zubat, galera Porque O Zubat não é competitivo Entendeu, galera Não é, infelizmente Coloca no comentário, galera É com muita dor no coração O ruim de ser competitivo Tentar ser competitivo É isso, né, galera Tipo Dói o coração ser competitivo Entendeu Vamos lá Odish entra E o Abra Entra também Bom Eu ainda tiraria o Monkey E colocaria o Nidoran Entendeu Embora eu curta muito O nosso Monkey Eu curto muito também O Nidoran E em falar a verdade Eu curto mais o Nidoking Do que o Prime Ape Entendeu Eu acho que eu vou fazer isso Ô, Monkey Você foi um ótimo Pokémon Divertido pra gente Entendeu Mas eu acho que você vai ficar Lá Com o Professor Carvalho Entendeu O Professor Oaki E aí o Nidoran Vem pro nosso equipe Galera E dessa forma A gente cura nossos Pokémons E começa um treinamento Né, galera Com eles aqui Com três novos Pokémons Deixando assim O Pidgeotto Deixando o Charmeleon Deixando o Pikachu E temos mais três novos Na equipe Que é o Abra O Odesh E o nosso querido Nidoran Véio Bom, vamos dar uma olhada Nos levels dele E vamos ver na natureza Deles também Olha só O Abra Ah, tem um teletransporte Ó, o Vort Tipo Não acredito Galera Olha isso Que legal Nossa, véio Que épico Isso aqui Não, agora Agora já era Não vou O Abra Vai ficar na minha equipe Até o final Véio E não vou tirar Esse teleporte Não Olha só Vamos ver A natureza dele Brave Tá, ele é brave Coloca no comentário O que é brave, galera E os ataques dele aqui Ele só tem um teletransporte Porque ele ainda É um simples Abra Ok Ahn Odesh Seduzir Pokémon Sweet O que ele se faz, cara? Tá, ele seduz um Pokémon Tem um Slowbro aqui Ou pelo menos tinha Ah, é Vamos tentar seduzir ele Eu não sei se isso funciona assim Tá ligado Mas olha só, véio Hashtag Nossa Odesh É sedutora, mano Vamos ver É, parece que não há nada aqui Galera, coloca no comentário Pra que serve esse ataque aí, beleza? Eu gostaria de saber Bom Eu não olhei, né, galera A natureza dele Pelo menos vocês viram Eu não, eu acredito Olha, é Quiet Ah, Quiet é mais ou menos Vamos lá Ele tem Absorve Tem o Sweet E tem o Potion O Potion Pounder Ok, o que envenena Bom E vamos dar uma olhada agora No nosso Cilindorã, né, galera? Nosso Cilindorã é Mute E ele tem Lair e Peck Que é voador Nossa Oh my God Beleza? Bom, galera, deixa eu dar uma Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Deixa eu voltar lá Vamos dar umas batalhadas de leves ali Vambora Bom, galera, vamos fazer o seguinte Vamos batalhar com apenas esses Nossa, são São poucos aqui Não São uma, duas São cinco, cara Vamos batalhar com esses cinco Acabar lá com isso E aí a gente encerra esse vídeo Por aqui, né, quando a gente terminar Acabei de vir do monte da lua e tal Eu não tenho gás pra lutar Mas ainda tenho gás pra lutar, cara Pelo seu tamanho Você deve ter muito gás É que você me entende, né, cara? Vambora Bom, vamos começar a treinar O nosso Abra Então vai, Abra Show de bola Bom Machop Então Vamos nessa, Charmeleon Ó, te abra Vai, Charmeleon Vamos lá Lair Ok O Lair deixa a gente lesado Isso é que você... Não Cara, acho que o Mega Punch Detona de primeiro a se acertar Então vai Acerta Ah, foi quase Foi quase Usou Fox Energy Ok Começou a bombear, velho O cara usou bomba Não, mas não vou deixar Vai lá Usa um Ember aí Show de bola Abra Ganhou 141 ali E ele vai usar um Geodude Bom Únicos pokémons que eu tenho aqui Pra detonar um Geodude Seria o próprio Ou Pidiota Ou Charmeleon Né Mas Com certeza o Charmeleon Com Metal Claw Que ele usa, né, galera Então vamos lá Vai lá Geodude Entrou em jogo E eu fiquei surpreso Do Abra não ter evoluído Aumentado o level Já de cara, né, velho Vambora Isso aí, galera Vamos lá Defense Curve E Metal Claw Isso não vai te ajudar Meu querido Vai lá Metal Claw, Charmeleon Yeah Eita, nós É, Metal Claw é meio Complication Vambora Foi super efetivo também Mas Metal Claw novamente Ok E Olha, não foi, mano Ó, beleza Nosso ataque Pelo menos subiu um pouquinho Cara, vai Usa Ember E acaba logo com isso No Ember Porque a animação do Ember É mais rápido Beleza Show de bola Aí, level 12 Galera Qual que o level Que o Abra Evolui pra Cadabra, galera Eu realmente Não me recordo Beleza Hum, trabalhou duro Safadinho Vambora Vamos enfrentar outro Cara cheio de gás aqui Vambora Você tá indo verbil, cara Sim, eu estou indo verbil Deixa eu vê-lo Por favor Galera Às vezes aqui Seria interessante A gente começar A agilizar Um pouco as animações Pra não ficar tão grande Tipo, usar aquele negócio Que Que eu falei pra vocês Isso aqui, ó Por exemplo Ó, olha lá Você viu Já anda logo Pô, ele sou o Chris Diminuiu minha Minha defesa Mas vai lá Metal Claw E eu acho que esse Onix Vai me dar um trabalho Cara Ah, ele sou o Bind Tranquilo Mas aí agora Toda hora Todo turno Eu vou ficar levando dano Cara Metal Claw novamente Ok Super efetivo Ai Aguenta firme Charmeleon Nossa Charmeleon Aguenta firme Cara Aguenta Aguenta Nossa Boa Charmeleon Vai Metal Claw Não, ataque falhou Não faça isso comigo Charmeleon Não Meu Charmeleon foi derrotado Cara Coitado Ele já tava zonzo No finalzinho Idioto Eu escolho você Vai Idioto Ventania Ai Não Claro que não é efetivo Cara Mas o Pidioto É muito rápido Cara Ah galera Mas É o único Pokémon Que eu posso confiar Assim Cara Hum Praqueza Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vou causando Ventania aqui Cara Não Acho que agora O ataque rápido Dá conta do recado Cara Bom Beleza Pelo menos ele não me atacou Vai lá Ataque rápido Beleza Maravilha Mano É rapaz Onix é Forradeiro Cara Não brinquem com Onix Bom Beleza galera O mais difícil aqui Já foi Vamos curar Nossos Pokémons Mas obviamente Agora eu posso utilizar O meu Abra Vai lá Abra Teleporte Vai lá Garoto Girou 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 Fiquei tonto E vamos curar Né Nosso Charmino Porque ele ficou Dodoy Então Galera Vamos lá Curando aqui Rapidinho Beleza E agora a gente volta Pra lá Partiu Beleza galera Chegamos aqui E vamos lá Vamos batalhar com esse moleque Aqui Seralep Vem aqui para praticar Pois é Cara Vamos lá Vamos embora então Mostra o que você tem Aí garotinho Quer dizer Não tudo Vamos lá Ratatá novamente Se o Álvaro tivesse pelo menos um ataque aqui Mas ele está quase evoluindo já galera Está indo para o level 3 Vou colocar aqui o Pikachu Nossa O Nidoran está level 6 mano Galera Eu vou treinar em off E eles vão ficar Ai Hiper Fang é foda mano Boa Beleza Show de bola E vamos lá Vai usar o Thunder Shock mesmo Ai Ataque rápido Bom combo Cara Bom combo Vambora Ataque rápido Pikachu Pikachu Aí Vambora Beleza Abre o level 13 Ele vai usar quem? Akons Provavelmente né Não Spearow Não Vamos embora Vamos utilizar isso aqui Vai Spearow aí Thunder Shock Do Spearow O Ti pegando a fraqueza dele Cara É questão de honra Tá ligado Porque ele detonou O HP do meu Pikachu Entendeu Então o Pikachu Com um hit só Tinha que derrotar O próximo Pokémon dele Seu safado Vambora Eita Ele virou na hora Ixi galera Tem mais treinador ali Vambora Vambora Vai rapidão Que a gente consegue Vai Vai usar o Ratatou Novamente Não Slowpoke Ah Slowpoke é da hora Vamos lá Slowpoke Vou usar aqui o Pikachu Acho que o Slowpoke Aqui não vai Não vai nos atrapalhar Muito não Espero que não Confusion Atrapalha Nossa Ui Thunder Shock Pikachu Vai Beleza Nossa Ainda bem que ele Usou um ataque desse aqui Vamos lá Pikachu Ataque rápido Embora ele tenha diminuído Seu ataque normal Ai Ai meu Deus Ele é safado Vai lá Vai Não vou riscar novamente não Vai lá Thunder Shock Pikachu Cara O ataque rápido foi só pra tentar fazer bonito Entendeu Porque ele atacaria de qualquer maneira Em primeiro assim Por ser mais rápido Pois é Dan Muito obrigado Você me ensinou muita coisa Com esse seu Slowpoke Nesse momento Tá Vamos fazer o seguinte galera Bolsa Vamos utilizar aqui Porque o nosso Pikachu merece Um Super Pochon Super Poção No nosso Pikachu Cara Vai lá Pikachu Chupa essa manga Pikachu Carateca Beleza Show de bola Vambora Vai lá Vai rapidinho Rapidinho Ok A Kelsey Usou Nidoran E nós utilizamos um Abra Vamos trocar logo de uma vez Vamos colocar aqui o Charmeleon Eu acho que é o melhor E vamos Talvez o Metaclaw galera Lair Vamos utilizar o Metaclaw Vai Vamos ver Metaclaw Charmeleon Vai Não foi Double Kick Ai Chute duplo Ui Segura Dois acertos Bom Usa o Ember agora Vai E zerou Eu acho que o Ember Era crítico galera Eu não sei Vamos trocar novamente E ir embora né galera O Abra não tá pegando quase nenhum level contra esse Nidoran ali Pegou 90 só Mas vai ser o suficiente pra ele pegar no level 14 Então isso é bom Vambora Agora a gente vai descobrir Se o Charmeleon E o Tipo o fogo Detona Os Nidoran da vida Vamos ver Vamos lá Vamos lá Ember 3, 2, 1 e Não é a mesma coisa Cara Que isso Que absurdinho Cara Eles são muito folgados Tipo Nidoran Karateca Aqui mano Vamos lá Ember E acaba com essa Delícia mano Ok Abra o level 14 Por favor Abra Evolua agora E aprenda um ataque legal Vamos ver Vamos ver Evolua Evolua Não Não vai evoluir ainda E vamos lá Olha o cut Galera Que a gente vai precisar O Arvorezinho ali A gente vai pegar o cut Daqui a pouco Vamos lá Esse cara com a mão Na cintura É delícia Né mano Galera Tá acabando Tá acabando Pokémon Vamos utilizar aqui O Pidgeotto Vamos andar rapidão Com isso aqui Ventania Pidgeotto Vai Ai ataque rápido Safado Ventania E Não foi Ataque rápido Yeah Bitches Vambora Cara o Abra Prendeu só 80 Cara Eu não vou ficar Perdendo tempo Vai Vambora Vamos rapidão Ekans aqui Ok Intimidou Então Ventania Novamente No Ekans Ok Esse arco É safado Cara Vai ficar Fazendo tomar Dano Todo momento Vai lá Arpe de outro Aguenta firme Cara Ventania Isso Ah Bom Usou novamente Ali Para Ataque rápido E acaba Lá com isso Isso Garoto Boa Level 20 E dessa forma A gente Olha Aprendeu Cara Eu não gosto Muito desse ataque Apesar que ele é legal Né galera Ele joga Lá Troca o Pokémon Do adversário Vou colocar no lugar Do send De ataque Ok Aprendeu Beleza Boa Pedioto E é isso aí Camperfront Terminou Bom galera Eu não vou enfrentar Esse cara aqui De baixo Para andar rápido Bom Essa aqui é a última Menininha Certo É É a última Menininha Que saco Meu amigo Tem Pokémon Que corta Sou ciumento O que tem a ver Cara Mesmo quando eu falar Que meu Opa Esquece tudo Que eu estava falando Vambora Vamos para a treta Ok Já desceu Um watch Galera Nossa última batalha Provavelmente Do vídeo Então vamos lá Torçam por mim Charvilion vai Provavelmente Ela vai tentar Me envenenar Não O zone absorve Isso é muito bom Isso Boa Teve uma energia Drenada Então agora Um belo de Wember Isso aí Super efetivo E o Abra Pegou 108 Oito pontos De XP Ela vai usar Um Pidge Agora Vou trocar Porque Eu acho Que tá legal Cara Tá bem legal De pegar XP Pro Abra Agora Vambora Vai Pidge Ixi Uma galinha Usou o pentinho Mano Ô garota Seca esse pentinho Eu vou mostrar Meu pentão Pra você Vai lá Meu pentão Usa Aê Pidgeotto Aê Pidgeotto É um pentão Forte Mano Grandão Vai lá Vai lá Vai lá Top crítico Ainda Vai se lascar Meitania Ataque rápido Pediu Yeah Isso aí Garoto Boa É Não foi grande Essas coisas Não Ela vai usar Um watch Agora Beleza Vamos voltar O nosso Abra Vai logo Abra Isso E agora A gente Manda Novamente O Charminion Olha lá Charminion Yes Bom Usou Absorb Novamente Que absurdo Ela ficar usando Absorb Entendeu Vambora Olha lá Cara Amber E aí Dessa forma A gente derrota Essa menininha Mano E termina Essa delícia Show Beleza Cara Por favor Abra Evolua Isso pra mim Que você evolui No level 15 Por favor Não sou ciumenta Também não Chega mais Olha Olha o meu reflexo Que legal Galera Esse aqui é a casa do Bill Fala pra mim Que é Aê galera Finalmente chegamos Na casa do Bill Aleluia E até que enfim Com três novos pokémons Galera Deixa eu só dar uma olhada Em volta aqui E Galera Eu vou começar A treinar mais Em off Porque Por exemplo No meu próximo vídeo Abra Nidoran E tal Eles vão estar Muito mais fortes Certo Porque treinar Em vídeo Deixa o vídeo Muito Pode se deixar Cansativo Ou não Coloca a sua opinião No comentário Beleza Então é isso galera Próximo vídeo Vamos conversar Com o nosso Mano Bill E é isso aí Um grande abraço Fica na paz Fala de mim Com seus amigos Porque Eu vou ficar Batman E fala de nós Porque We are Big of Shadows É isso aí galera Um forte abraço Obrigado pelo apoio 1500 likes Vamos nessa E o nosso Bill Não tá aqui não Cadê o Bill Sumiu o Bill Oh my god Oh meu Deus Já era mano Que isso mano O cara tá se disfarçando Não é brincadeira Meu amigo Estraguei tudo Uma experiência Pokémon E aí Claro Vou te ajudar Caramba O Bill se transformou Num Pokémon Como assim Que cara noeado Comecei o teletransporte Vamos ver Eita Nós Tá me lembrando Pokémon Ah é o Bill Tá me lembrando Pica-pau Agora Ai galera Show Galera Próximo vídeo Eu converso com o Mano Bill Valeu Grande abraço Cipá Claro Ban